Salve turma boa do canal Robucan, ele mesmo, Marquinhos Meriti na área. Salve turma, antes de mais nada, subam like no vídeo, valeu, subam like no vídeo do Marquinhos Meriti barra canal Robucan, valeu, subam like e evidentemente por favor também compartilhem o vídeo, compartilhem o conteúdo nas redes sociais e evidentemente nos grupos de WhatsApp rubro-negros, mandem para contatos pessoais de amigos ou amigas rubro-negras. Valeu turminha, estamos juntos? Podem compartilharem também para antes rubro-negros, desde que esses antes cheguem ao canal Robucan pela primeira vez. Sempre no respeito, sempre bem-vindo ao canal. Vários torcedores de outros clubes acompanham o canal Robucan. Aqui nós temos torcedores do Atlético Mineiro, do Corinthians, do Palmeiras, do Internacional, de Porto Alegre, torcedores de vários sabores, de todos os sabores, curtem o canal Robucan. E todos esses no qual disparo, respeitam o canal, portanto, só chegaram no respeito que serão bem tratados. Eu respondo até a pergunta de antes rubro-negros, não antes, antes é uma expressão forte, né? De torcedores não rubro-negros. Esses tais torcedores me perguntam sobre os seus clubes, quando há espaço para tal, eu respondo sobre o clube dos tais torcedores com tranquilidade total. O meu não tem problema nenhum, portanto, chega um canal Robucan com total respeito. Ali tem um botafoguense também que até deu um assumido por Sante Túlio, que eu não sei de responder sobre o Botafogo para ele aqui no canal. O meu mas aqui é um canal, evidentemente, segmentado ao clube de regatas do Flamengo. Daí, turma, turma, sem mais delongas, né? Hoje a pauta do dia foi o sorteio da Libertadores da América. O sorteio para as oitavas de final, em relação aos enfrentamentos das oitavas de final da Libertadores da América. E o Flamengo foi sorteado para enfrentar o Tolima, clube-time extremamente traiçoeiro. Turma, boa pergunta a vocês. Curtiram o sorteio? O Flamengo deu sorte? Faltou sorte ao Mengão? Vocês prefeririam um time mais acessível, Serro Portenho, Tadieres e outros menos cotados? Respondo, turma, respondo aqui no chat, nos comentários do vídeo. E, evidentemente, comentem nos comentários pós-vídeo que eu verei na caixa de mensagens de vocês, de cada um de vocês, respondendo, debatendo com vocês, através aqui da digitação. Valeu, turma. Gostaram? Flamengo e Tolima nas oitavas de final. Ficou maneiro para o Mengão? Flamengo dançou com a mais feia? Preferiria um time mais acessível? Um time mais tranquilo de bater? Em turno. Sinceramente, eu acho o Flamengo muito melhor que o Tolima. Mas o Flamengo precisa ficar atento. O Flamengo ainda é um time muito desequilibrado. Se o Flamengo chegar às oitavas de final, que é daqui a um mês e dois dias, nessas condições, o Flamengo pode se complicar contra o Tolima. Mas como acabei de disparar, como ainda faltam mais de um mês para o confronto, o Flamengo, de repente, se acertará até lá. Agora, vai depender do Paulo Souza. Aí, Paulão, vai acertar o Flamengo? Para que o Flamengo chegue equilibrado, com regularidade, com níveis de atuações melhores até lá, para que cheguemos com um pancho maior, com a guarda maior, melhor armada, melhor erguida? Ou chegaremos lá com o Flamengo nessas condições no qual estamos vivendo? O Flamengo precisa melhorar. Tem um dito do canal do Bucan em todas as lives. O seguinte, para chegarmos à final da Libertadores da América, através do nosso talento, nosso time é incontestável. O Flamengo precisa melhorar. Alô, Paulo Souza. Atividades no serviço. Se não, podemos chegar às oitavas de final, ou melhor, podemos chegar a mais uma final, empatando, pênalti, bola vadia, o nosso time nos fazendo passar mal, fazendo mal à nossa saúde, tendo sofrimento. O Flamengo precisa melhorar para poder bater o Tolima com tranquilidade. Se não, vai se enrolar. Repito, bom time de futebol. Não levem um clube de futebol pelo nome, pela história, pelo peso da camisa. O que importa é o time atual, os jogadores que envergam a camisa do time atual. O time do Tolima é um bom time. O Flamengo é um ótimo time, grande time, mas time esse que ainda não está muito bem treinado, não está muito bem acertado, não está muito bem azeitado. Portanto, o confronto acaba sendo perigoso para o Flamengo. Mas vamos lá mais uma vez. Faltam um mês e dois dias para o confronto, ou para os confrontos. Se não me engano, é 17 de julho e 22 de julho. Ou 17 de junho, ou 27 de junho e 2 de julho, o segundo confronto. Está longe, está distante. O Flamengo até lá pode se acertar. Só depende do Paulo Souza. Alô, Paulão. Atividade no serviço. Isso, Paulão. Se você ainda continuar no carro, vai até lá, né? Espero que continue. Porque se cair, significará que o Flamengo passou ou passará por uma profunda crise, como o Rubro Negro. Não podemos torcer para tal. Não é isso, turma boa? Gostaram do sorteio? Gostaram? O Flamengo deu sorte? Faltou sorte, homem não? Respondam nos comentários do vídeo. Estou meio cabreiro. Estou meio preocupado devido à primeira fase da Libertadores do Flamengo. E foi muito assim, assim. Passamos, em primeiro lugar, pela disparidade técnica do nosso time em relação aos rivais. Flamengo com jogadores muito melhores. Mas, mesmo assim, vencemos a maioria dos jogos com sofrimento. Quase tomando empates no final de jogos. O Flamengo se enrolou contra o Universitário do Peru, que é um time de várzea. Porra, com todo respeito à instituição, um time pavoroso. Lá e aqui o Flamengo se enrolou. Lá foi um jogo especial. Vocês lembram muito bem, vocês se recordam muito bem. O país, o Peru. Tem que falar com muito cuidado esse nome, né, rapaziada? Estava em crise, portões fechadas, um clima tenso. Foi um jogo diferente. E o Flamengo fez uma péssima partida. E uma péssima partida fez há 3, 4, 5 dias atrás aqui no Maracanã. Portanto, o Flamengo passou em primeiro, terceira melhor campanha da primeira fase. Mas é futebol bem abaixo pelos jogadores que temos. Concordam, turma, ou não? Só comentário. Só comentário que já já virei respondendo a cada um. Valeu, turma, boa. Estamos juntão? Mais uma vez eu pergunto. Flamengo e Tolima. Flamengo se deu bem? Flamengo se deu mal? Faltou sorte, Omengão? O sorteio privilegiou, Omengão? A sorte sorriu para o Rubro Líago no sorteio? Ou vocês acharam que o Flamengo poderia pegar... Ou vocês acham, ou melhor dizendo, que o Flamengo poderia pegar um time mais acessível? Turma, boa. Eu preferia pegar um time mais acessível. Emelec, Itadieres, como eu disparei, Serro Portenho. Mas veio o Tolima. Acabou sendo o Tolima, que tem um bom time de futebol. Também precisa abrir o olho. Mas devemos passar. E mesmo desorganizado ainda, Flamengo tem jogadores muito melhores que o Tolima. Valeu, turma, boa. Então, estamos juntos. Like. Se inscrevam no canal do Bucan. Turma, boa. Se inscrevam no canal do Bucan. Valeu? E mais uma vez, subam like. Apertem o positivo no canal do Bucan. Turminha, no próximo domingo, um manto sagrado será sorteado aqui no canal. E para o sorteado, de fato, adquirir, conquistar o manto, conquistar a camisa, tem que ser inscrito no canal. Se não, Ronaldo, investiga, vai no seu computador, certo? E, evidentemente, que ele vai descobrir se o sorteado é escrito ou escrita ou não no canal do Bucan. Portanto, se inscrevam para que vocês concorram a um sorteio de um manto no próximo domingo. E, evidentemente, não se inscrevam só apenas por causa do sorteio. E, depois, se desinscrevam. Queremos vocês adiaternamente aqui no canal do Bucan. Valeu? Adiaternamente. Até porque outros sorteios virão, evidentemente, aqui no canal do Bucan. De vez em sempre, é sorteado alguns mantos sagrados para vocês. Valeu, turma, boa. Like, se inscrevam no canal do Bucan. Valeu? Se inscrevam no canal do Bucan. Valeu, turma, boa. Hoje de vídeo, o Bucan de folga. Valeu? Saudações, rubro-negras. Muita paz a todos. Ótimo final de sexta a todos. E, turma, fui. Abraço. Abraço.